Sabe quem atingiu a marca de um milhão nos dias de hoje, ou melhor, nos últimos dias? Foi o grupo Oceanic, que comemora o aniversário de dois anos do aquário em Balneário Camboriú, com um milhão de visitantes. É muita gente, né? A nossa equipe fez um tour pelo local para mostrar essa história cheinha de curiosidades. É uma opção de lazer para toda a família. O ambiente aquático une conhecimento, curiosidades e muito entretenimento. O Oceanic Aquário é uma excelente opção no litoral catarinense. Nós queríamos conhecer também, né? Daí ele queria ver, conhecer os bichinhos, os tubarão. E os pais já aproveitam também? Claro, tem que aproveitar um pouco. Então não é um programa só de criança? Não, acho que para todas as idades está adequado. O que vocês acharam aqui? Alguma coisa chamou mais atenção? O tamanho do tubarão ali. Bem bacana. Inaugurado há dois anos, o local reúne cerca de 140 espécies de animais do mundo todo, ambientadas em 27 recintos espalhados por três andares. O percurso do aquário foi elaborado para que o visitante possa conhecer as diferentes espécies de acordo com o caminho que as águas fazem, desde o desgelo das montanhas, passando por rios e lagos, até chegar nos mares. Toda a estrutura do aquário foi feita com materiais metálicos e painéis térmicos, tudo pensando no meio ambiente e na sustentabilidade, incluindo o setor extra que abriga os recém-chegados. São quase 4 mil metros quadrados de área construída, que totaliza em torno de um milhão de litros d'água. E é sempre muito trabalhoso lidar com animais aquáticos, né? Exigem certos cuidados que outros animais não necessitam. Então, foi um trabalho bem árduo da equipe para montar o aquário e hoje, com várias novas atrações, a cada ano nós lançamos uma nova atração diferente, então o público sempre vai ver algo diferente aqui no aquário. Todos os cenários são preparados o mais próximo do real. E quando o ambiente é favorável, até as reproduções acontecem. Aquele ovinho ali está aqui há alguns dias. Será que vem pavãozinho por aqui? Os pavões estão no novo ambiente, que em breve vai ser ocupado por flamingos. A maioria dos animais daqui vem de criadouros certificados e outros são de recursos pesqueiros. Os novos moradores chegam de tempos em tempos, como as aves australianas e também as águas vivas, que hoje moram em um dos primeiros aquários cilíndricos do Brasil. No último ano, a gente trouxe alguns ambientes novos, a área das aves, os aquários de medusas, de cavalos marinhos. A nossa ideia é sempre proporcionar novos ambientes para que as pessoas, os visitantes, queiram voltar e sintam novidades aqui. Como é que chegam esses animais aqui? São aquisições? Vocês têm parcerias? A gente participa de um grupo de zoológicos aquários mundial para parcerias nessas partes dos animais, sempre com ênfase em animais resgatados ou criados sob cuidados humanos. Grande parte dos animais aqui foram criados sob cuidados humanos, como os pinguins, jacarés, as tartarugas e outros resgatados, como é o caso, por exemplo, da sucuri, das lontras, que foram, as lontras, por exemplo, foram encontradas órfãs, foram domesticadas lá no Belém, no Pará, e a polícia militar ambiental destinou elas para a gente, porque elas criaram hábitos que não podem voltar para a natureza, não vão conseguir ficar sozinhas. Todos os grandes animais e também os mais populares por aqui possuem nome. Alguns são dados pelos próprios cuidadores, outros decididos por enquete e votação popular. O casal de tubarões foi assim, charque é o nome do macho e charquira é como se chama a fêmea. O casal faz parte do Programa Nacional de Conservação da Espécie, vinculado ao Ibama. Os tubarões mangonas chegaram há um ano e são os mais amados do aquário. A gente está conhecendo pela primeira vez. Muito legal, a gente também fica vislumbrado, assim como eles. Você está gostando do peixinho? Qual você gostou mais? Além de assegurar o bem-estar dos animais com melhorias constantes no aquário, hoje o grupo gera 200 empregos diretos em Balneário Camboriú. Mesmo com a pandemia, o local não só manteve, como ampliou o quadro de colaboradores. O aquário também é um importante aliado para a conscientização ambiental, através de exposições de arte e comunicação visual. As obras da artista Arlene de la Torre, que cria peças com o lixo que vem dos oceanos, estão expostas desde a inauguração oficial, para conscientizar o público sobre os cuidados que devemos ter com a natureza. Além de trazer essa educação aqui para dentro, que grande parte são... As pessoas têm que conhecer e ter contato com as espécies para querer conscientizar e cuidar, né? Então a gente apoia também outras ONGs, outras instituições, como a ONG Viva Bicho, aqui de Balneário Camboriú, que a gente deu a nova clínica veterinária para eles. O ONG Projeto Lontra de Florianópolis, o Projeto Salve os Oceanos, que é essa exposição de itens reciclados aqui da região. Assim como a conscientização, por exemplo, do Projeto Mangona, que a gente faz parte de uma área de conservação dessa espécie. Então a gente tem que trazer esse conteúdo e replicar para as pessoas. É a função nossa. Com a expectativa de retorno do turismo no verão, há planos bem ousados para o próximo ano. O grupo prevê o investimento de 40 milhões de reais e a geração de 100 novos postos de trabalho. Inclusive a ideia de levar o aquário para outros lugares. Já pensou? Sem dúvida, mais oportunidades para registrar esses momentos. Tudo que vocês veem aqui já aproveitam e registram, né? Lógico, tem que registrar, deixar esses momentos guardados, né? É muito importante isso aí. É um momento bom com as crianças, né? Mas também os pais aproveitam aqui e dá para encher os olhos. Sim, a gente curte junto com os filhos. Com certeza é um passeio para a família toda, não tem idade. Eu levei meu filho de 16 anos, que esse é difícil de sair de casa. Você que tem adolescente por aí sabe, né? Ele foi, curtiu, amou, gostou do cavalo marinho. Foi muito legal porque cada passeio, cada ambiente que você visita ali tem a história, tem o contexto, explica tudo bem direitinho. E eles ficaram fascinados. Lá em casa eu tenho um menino de 16 e um de 11. Eu fui com os dois e eles adoraram demais. E a gente, né? Que fica babando junto. Com certeza vale esse passeio com a sua família. Aproveita que estão de férias.